E aí galera, hoje a abertura de um quadro novo Vou fazer ou tentar concluir os desafios Que vocês me pedirem no Frey Fury Te desafio a ficar por último E matar o último com uma panela Mano, vamos tentar Já estou a uma hora tentando fazer esse desafio Já achei o condenado ali Vamos atrás dele, parece ser novo Então vai ser mais fácil Desafio cumprido, vamos para o próximo Te desafio a cair na mil é sobreviver Bom galera, cair aqui, mas não tem ninguém Estão, vou tentar ganhar em primeiro também Aqui na mil tá tranquilo Vou acelerar o vídeo Mande desafios para mim fazer aqui Oh, my American dream 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 Oh, my American dream